Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza galera? Mano, hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento galera, muito foda galera A gente vai estar patrulhando com a rota, se ligou mano? Rondas ostensivas Tobias de Aguiar galera Polícia Militar aí do estado de São Paulo, se ligou mano? Galerinha aí de São Paulo que vai curtir pra caramba, entendeu? E eu não estou só com a viatura galera, estou com a farda aqui também, com a boina e tudo mais E olha aqui mané, não vou patrulhar sozinho não galera, tem mais três policiais aqui, entendeu? Altamente treinados para estar me auxiliando aqui nesse patrulhamento Olha o bigodinho desse daqui mano, da hora hein? Da hora hein? Bom galera, o patrulhamento de hoje vocês podem ver que vai ser show né mano? Aí ó, quatro policiais da rota numa blazona mano, não tem galera, não tem pano para bandido hoje não, se ligou? Então já vamos ativar o nosso rádio aqui mano, para a gente ficar aqui a PQRV aí do Copom, entendeu? A disposição de qualquer QRU que chegar aqui para a gente galera Chega aí, chega aí rapaziada Já vamos entrar aqui na blazer já ó, não se atrapalhem não mano Tem espaço para todo mundo aqui na blazona ó Olha o sinal aí com o giroflexo, com a sirene galera Da hora mano ó, a barca está lotada, entendeu? A blazona aqui está lotada Quatro policiais mano, altamente treinados, entendeu? Da rota galera Vamos embora né galera? Vamos embora, vamos só iniciar o nosso patrulhamento aqui Para ver se está tudo ok ó E aquele indivíduo ali ó, indivíduo vindo em alta velocidade aí com a moto galera ó Indivíduo vindo em alta velocidade aí com a moto e sem capacete mano ó Se liga, se liga Vou abordar esse indivíduo galera Vou abordar, ó ó ó ó, ó indivíduo Ó mano, ó o que o cara fez mano O cara bateu no veículo ali galera ó O cara bateu no veículo aqui mano Deixa eu estar abordando ele ó Já deu sinal para ele estar abordando aí Vamos ver se ele vai acatar a ordem mano Ele está sem capacete galera Ele está sem capacete mano Vamos parar aqui, entendeu? Vamos lá conversar Ó, colocou o capacete agora Tá achando que eu sou cego? Tá achando que eu sou cego? E aí meu parceiro, tudo bem? Documento do veículo e carteira de habilitação aí por gentileza Vamos olhar aqui galera ó Olha o nome do cara mano Laura Summers O nome do cara é Laura Summers Laura galera, Laura O nome do cara é Laura Bom galera, a licença dele é válida Entendeu? Não tem nenhum mandato de busca e apreensão registrado no nome dele não Só que, como ele estava andando sem o capacete né mano Colocou o capacete agora É, ele vai ganhar uma multa né mano Vai ganhar uma multa aqui de 5 mil reais Pouca coisa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não se mexe, não se mexe Caraca mano, enfia a cabeça de baixo do sovaco do maluco Não tem nada aqui não Vai ser 5 mil reais, entendeu galera? Por estar andando sem capacete mano E vai ganhar 3 pontos aí na carteira Entendeu? Vamos aplicar a multa aqui ao senhor Laura né mano Vamos aplicar a multa aqui ao senhor Laura Galera ó Vocês podem ver que eu já estou aplicando a multa aqui ao indivíduo Entendeu? E assim que eu terminar de aplicar a multa a ele Mano, eu vou liberar o indivíduo 5 mil reais aí Dá para ele pagar qualquer loteria Entendeu? E ele está liberado mano Vamos embora Bora iniciar Continuar com o nosso patrulhamento aqui soldados Entre aí na blazona e bora continuar Não meu parceiro Não Entra aí Bora continuar Aí galera ó Agora é só continuar com o nosso patrulhamento aqui hoje Que está pesado mano Galera O Copom acabou de nos passar mais uma QRU aqui mano Parece que tem um indivíduo é Procurado pela polícia Entendeu? O indivíduo é Conhecido aí da PM Está transitando aqui na área galera Em um veículo mano O que a gente vai fazer? A rota foi acionada Para estar Vou ter que entrar aqui na contramão mano ó Para estar abordando esse indivíduo né galera E Checando né mano Se ele for mesmo Procurado pela polícia Nós iremos realizar a prisão do mesmo aí E direcionar ele até o DP mais próximo Se ligou mano? Bora aqui ó Na captura dele Ele subiu a rodovia aqui mano É ó Ele pegou aqui a rodovia Entendeu? Vamos com cuidado aqui Para a gente não bater A nossa blazona E o cara está 800 metros da gente galera Está correndo para caramba Se ligou? Só que a blaze aqui não fica muito para trás Já vou ligar a sirene E a giroflex aqui ó Para a gente conseguir se aproximar do indivíduo né mano Com mais brevidade Entendeu galera? Claro Mantendo a cautela Para a gente não Sofrer nenhum acidente Se ligou Deixa eu até reduzir aqui nessa curva E vamos nos aproximar do indivíduo aí ó Para realizar a abordagem mano Olha para você ver galera Olha que doideira mano A rota aí na rodovia Em perseguição cara A rota na rodovia aqui galera Em perseguição Olha Já tem o contato visual com o veículo galera Já tem o contato visual com o veículo É esse veículo aqui mano É ó Ó Já dei a ordem aí para estar encostando Vamos ver se vai acatar a ordem mano Ó Empreendeu fuga galera Não Está tentando né mano Está tentando empreender fuga aqui da rota galera Só que não vai conseguir né mano Primeiro já vou pregar a bala aqui nos pneus Vou fazer com que o indivíduo perca o controle aí do veículo Se ligou mano Olha só Olha só galera ó Ó acertei dois pneus Entendeu galera Os dois pneus do lado esquerdo do veículo Já estão furados Se ligou Agora vamos tentar acertar mais pneus Ó Parece que eu acertei mais um hein Parece que eu acertei mais um pneu hein galera A perseguição aqui não para mané ó Perseguição aqui não para Ó Ó O cara está reduzindo mano O cara está reduzindo galera É uma mulher que está dirigindo mano Nossa eu tentei cercar ela ali Não teve Não consegui não Eita Olha outro veículo aqui me atrapalhando mané Mandei lá para fora da pista Olha aqui ó Vamos tentar Falta só um pneu mano Falta só um pneu Caraca Vai pegou na roda Ó Acertei o outro pneu agora galera Agora é só fazer com que o indivíduo pare o veículo mano Olha isso mano Olha isso que doideira velho É a rota meu amigo Você não vai conseguir escapar não Você não vai conseguir escapar da rota não Sem Sem chance mano Sem chance Você não vai conseguir escapar da rota não Olha isso galera Parou 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 parceiro Parou 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 Sai do carro Sai do carro Sai do carro Olha derrubou meu policial Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Se andar eu atiro Se andar eu atiro Deita no chão Nossa mano Caraca galera Os caras estão armados mano Olha aqui Cara, tá armado, galera Tava armado, mano Um com uma pistola e o outro com uma faca, galera Tentaram partir pra cima de mim, entendeu? Só que não lograram êxito, não, mano Olha aqui, ó O maluco tava com uma faca, não, galera Com um cacetete Você ligou? O maluco com um cacetete Nossa Nossa, galera Deixa eu só solicitar uma ambulância aqui, mano, ó Atenção, copão Solicita uma ambulância aqui, entendeu? Na rodovia É... Mano, olha isso, galera Olha isso Solicita uma ambulância aqui o mais rápido possível Copão A gente acabou de receber um chamado, galera Pra tá combatendo um assalto a banco, mano A rota em um assalto a banco, galera Vamos lá, mano Vamos lá combater esses indivíduos Deixa esses finados aí no chão, aí Se ligou? E já vamos partir direto lá pro... Pro banco Pra gente tentar combater os indivíduos Entra aí, meu parceiro Entra aí Vamos, 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 vamos Bora, 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 galera Bora Deixei dois malucos no chão ali, mano Porque tentou brincar com a rota Vai parar no saco preto mesmo, mano Só vamos, galera, ó Só vamos, só vamos, só vamos Galera, estamos chegando aqui, mano Estamos chegando aqui na área do banco Se ligou? Olha o alarme aí Já está disparado Entendeu? Tem time da SWAT aqui, galera Pessoal altamente treinado Eu tô meio que baleado ali no braço, mano Vocês podem ver Vamos conversar aqui com o comandante, ó E aí, meu parceiro Tá tudo tranquilo? O que que tá pegando aí? Não, eu não quero conversar com esses caras, não Já quero partir direto Pra agressão já, entendeu? Já quero trocar tiro já Sim, eu quero que desligue o alarme Desligue o alarme, por gentileza Aí, muito obrigado Galera, a gente pode estar A gente pode estar pegando, galera Armamento aqui, ó Segundo o comandante, entendeu? Já peguei armamento aí, ó Peguei essa carabina aqui Se ligou, uma submetralhadora Que vai nos ajudar bastante Entendeu, galera? O time da SWAT aqui já tá todo pronto, galera Pra invadir Se ligou, mano? O time da SWAT tá pronto aí pra invadir E na hora que der Que for, mano Na hora que eu ver que tá na hora, entendeu? A gente vai invadir isso aí com tudo E vai acabar com todos esses assaltantes Tranquilidade? Que que vocês acham? Já tá na hora, mano? Então vamos, vamos Vamos invadir com cautela Com cautela, com cautela Com cautela Nossa, olha aqui, galera Olha os bandidos aqui já, mano, ó Olha os bandidos aqui já, ó Caraca, velho Olha isso, galera Olha a quantidade de criminosos Que tem aqui na área Olha isso, mano Só que é a rota que tá aqui, meu parceiro É a rota que tá aqui Deixa eu recarregar, galera Vamos recarregar, mano Olha aqui, ó Olha aí, mano, ó A gente tá entrando no banco, galera Tamo entrando no banco, mano É a rota que tá invadindo, galera A rota e a SWAT Que tá invadindo o banco aqui, ó Pra combater esses assaltantes Tem reféns, galera A gente tem que ter um pouco de cautela Pois tem reféns na área, mano Se ligou? Tem reféns aqui na área, ó Olha esse cara, mano Olha esse cara Peguei mais um aqui, velho, ó Tem um cara lá no fundo, galera, ó Olha lá, olha lá, ó Vamos passar pra cá, mano Vamos passar pra cá Esse cara tá ali no fundo, ó Já era, galera Nossa, olha ali, mano Olha ali Olha ali Caraca, velho Esses caras estão armados com shotgun, galera Toma, 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 toma Ainda tá vivo? Ainda tá vivo? Ainda tá vivo? Tá louco, galera Olha a troca de tiro aqui no banco, mano Olha a troca de tiro aqui no banco, galera A situação aqui tá crítica, mano A situação aqui tá crítica Será que tem mais alguém aqui? Vamos colocar na primeira pessoa aí, galera Vamos colocar na primeira pessoa? Vamos subir em primeira pessoa, mano Vamos subir em primeira pessoa Caraca, galera Olha isso, mano Olha isso Toma, motário Vem pra cima de mim aqui Vem pra cima de mim Galera Olha lá, mano Olha lá, velho Olha a assaltante lá, ó O time da SWAT aí tá tendo um pouco de dificuldades, galera Pra gente, pra combater todos esses indivíduos Olha lá, olha lá Ali é blindado, mano Ai, ai, tô tomando tiro, galera De onde eu tô tomando tiro, mano? De onde eu tô tomando tiro? Ó o time Ó os meus soldados já estão vindo aqui comigo, entendeu? Deixa eu tirar aqui do primeira pessoa Vamos entrar aqui com cautela, galera Com cautela, mano Que a gente não sabe o que que tem aqui dentro Se ligou? Ó Nossa, velho Tomei um susto com aquela estátua ali Deixa eu olhar aqui dentro aqui Pra ver se tem alguma coisa Aqui, aqui Um criminoso aqui, mano Tinha um criminoso Aqui, galera Tem outro criminoso aqui, velho Olha isso Olha isso, mano Caraca, mano Olha aqui, aqui, aqui Caraca, mano O cara baleou muito Os meus soldados aqui, velho Ah, filha da mãe Mata esse cara, velho Mata esse cara Na cara, na cara Boa, boa Tem uma senhora aqui, mano A gente não pode Mandar ela levantar agora, não, galera Mano Um policial da rota morreu Ah, mas vai morrer Esses caras todos, velho Um policial da rota morreu, galera Vamos pular aqui Eita, mano Garrei aqui Caraca, velho Um policial da rota morreu, galera Agora a coisa vai ficar séria Cadê esse maluco, mano? Ó, o cara tá lá em cima, galera Tá lá em cima Aqui tem Ali Aqui tem, aqui tem Aqui, aqui Cara com pé de cabra, mano Assaltante com pé de cabra Deixa eu vir aqui Aí, aí, ele tá tomando tiro das costas, galera Cadê esse cara, velho? Cadê esse cara que tá atirando em mim? Ah lá, ó lá ele lá, galera Ó, ó lá ele lá Já achei o cara, mano Assaltante ali, mano Ó, com a shot, entendeu? Estava atirando em mim Eu tô um pouco baleado, galera Só que eu tô de colete, mano Eu tô de colete, entendeu? Caraca, mano Eu tô zelando aqui, galera Pela vida dos reféns, mano Essa metalhada Tá me atrapalhando muito Vou descer um pouco de pistolinha, galera Vou descer um pouco de pistola, velho Vem comigo aqui, soldado Parece que só tem mais um soldado aqui vivo, galera Deixa eu olhar se tem algum criminoso aqui Caraca, mano Galera, eu acho que agora é só a gente começar a resgatar os reféns, mano Acho que agora é só começar a resgatar os reféns Meu senhor Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo tranquilo? O senhor está bem? Eu preciso que o senhor levante, entendeu? Preciso que o senhor levante e vá lá pra fora Positivo? Levante aí, por favor Pode abaixar as suas mãos Pode abaixar as suas mãos Mano do céu Que troca de... Olha meu braço, galera Olha a situação do meu braço Vamos subir com esse senhor aqui, ó Porque ainda a gente não tem certeza se Todos os criminosos foram mortos, entendeu? Só sei que foi muito criminoso morto aqui, galera Muito bandido foi baleado Minha senhora Preciso que a senhora também vá lá pra fora Tem uma ambulância lá Esperando a senhora para lhe prestar os primeiros socorros Positivos Preciso que a senhora vá lá pra fora Parceiro, me cobre aí Me cobre aí Fica atividade Que a gente não sabe se tem mais bandido aqui, não Vamos com cautela, galera Com cautela Ó, alguns reféns morreram, galera Infelizmente, mano Infelizmente, alguns reféns morreram, entendeu? Mas parece que todos os criminosos também, mano Foram pra vala, velho Vamos parar no saco preto Meu senhor Vai lá pra fora, por gentileza Tem uma ambulância lá fora esperando o senhor Tem mais uma equipe de policiais O senhor está seguro Ok? Galera Os reféns estão em choque, mano Por quê? Ficaram no meio do fogo cruzado, né, galera? Olha pra você ver O policial todo baleado Todo arregaçado, mano Ficaram no meio do fogo cruzado Se ligou, galera? E por isso Os reféns estão em choque, mano Estão com medo de levantar Estão com medo de sair Pode ficar tranquilo, minha senhora A situação já está calma, já Meu senhor Preciso que o senhor também vá lá pra fora Calma, calma pra você ver, mano Nem eu falando com o cara O cara consegue ir lá pra fora, mano Pode ir lá pra fora, meu senhor Pode ir lá pra fora É, galera A gente operou aqui, entendeu? Essa missão Aqui no posto No posto, ó Aqui no banco, galera Acabamos com todos os criminosos Mas Só restou eu E o meu parceiro aí da rota, mano Infelizmente Perdemos dois soldados aí da rota, entendeu? O corpo deles estão até aqui, mano Como vocês podem ver, ó Soldados Altamente treinados Mas que Por um deslize aí, né, mano Acabaram sendo baleados Minha senhora Vai lá pra fora Pode levantar Pode levantar Eu sou da polícia Por um deslize aí, galera Acabaram sendo baleados, mano E infelizmente Vieram a Óbito Entendeu? Mas Não vamos deixar isso aí abalar a gente Não Conseguimos salvar os reféns Pode sair, minha senhora Não, não chuta meus parceiros, não Meu céu Só porque eles estão mortos Vamos Vamos ver, né, mano Vai que eles estão vivos ainda Copom Solicita a ambulância aí, Copom Solicita a ambulância Vou ir lá fora, galera Solicitar para que os paramétricos Que estão de prontidão lá, mano Entrem aqui no banco, entendeu? E venham socorrer os policiais Que estão Possivelmente mortos, né, mano Mas vamos torcer que eles estejam Somente inconscientes, galera E consigam É... Serem reanimados Se ligou? Vamos falar aqui com o comandante Que a gente Conseguiu controlar a situação Boa tarde, meu senhor Missão foi Quase um sucesso, entendeu? Infelizmente Não consegui salvar todos os reféns Mas Matei todos os criminosos Positivo, meu senhor? Aí, galera, ó Vamos continuar aqui com o nosso patrulhamento Porque missão dada para a rota, mano É missão cumprida, ok? Galera Estamos saindo aqui da área do banco, né, mano E acabamos de receber um chamado De que tem uma pessoa, mano Andando aqui na região Com uma faca, galera Em mãos E segundo denúncias, né, mano Essa... Eita Essa pessoa estaria com segundas intenções Se ligou, galera? Vamos olhar aqui, mano Essa pessoa estaria com segundas... Ali, galera, ó Olha ali, mano Olha ali, galera, ó Nossa, mano Vai acertar o cara Acertou o cara com a facada Acertou o cara com a facada Errou, errou, errou Errou Parou, minha senhora Parou, parou Tentou acertar o cara aqui com a faca, galera Ó, deixa eu pegar a pistola aqui de verdade, né, mano Para aquecendo de choque Para, minha senhora Para, para, para Para, minha senhora Para, para, para Tô mandando parar Fica no chão, fica no chão Isso, larga a faca Deixa eu pegar a faca dela aqui, galera Peguei a faca Agora deita aí, minha senhora Deita aí, por gentileza Isso Aí, galera, ó Conseguimos realizar a prisão da moça aqui, entendeu? Tive que dar um disparo, né, mano Tive que dar um tiro aí Na moça, infelizmente Mas, é Conseguimos aí realizar a prisão dela Socorro, pô Solicito que uma viatura Venha aqui, é Buscar essa indivídua Para levar ela até a delegacia mais próxima Positivo Apesar que a delegacia já é logo aqui, galera Mas eu não vou levar, não, entendeu? Esperar a viatura aí chegar E assim que ela chegar Nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza, mano? Galera Tô saindo aqui, ó A gente acabou de atender uma QRU, né, mano E parece que tem uma pessoa sendo feita refém, galera Deixa eu ir em código 2, mano Apenas com o giroflex ligado Se ligou? Pra gente não tá alertando Que nós estamos chegando aqui na área Se ligou? E conseguimos aí, é Salvar a vida desse refém, mano Vem com calma aqui, ó Deixa eu pegar minha pistola, mano Vamos vir com calma aqui, galera, ó Vamos vir com calma, mano, ó Vamos vir com calma, se ligou? Parece que a pessoa que está fazendo a usa de refém Está fortemente armada Entendeu? Não sei se está fortemente armada Olha lá, galera, ó Olha lá, mano, ó Derrubei Derrubei Está armada, galera Está armada, mano Eita, velho O cara fez Nossa, velho O cara fez eu tomar um capote aqui, ó Já era, galera Tive que matar o indivíduo, entendeu? O indivíduo está neutralizado aqui no chão Vamos aproximar aqui com cautela Para estar pegando a arma dele Aí, galera, ó Neutralizamos o indivíduo com vários disparos aí Ele tentou disparar contra a gente, né, mano? Só que não conseguiu, cara A rota aqui não tem como bater de frente, meu parceiro Copom, solicita uma ambulância aí, Copom Para estar vindo atender esse vagabundo aqui Tomara que morra Fica fazendo mal aí para a sociedade Galera, acabei de receber um chamado, velho Olha ali os paramétricos atendendo o outro cara que eu acabei de balear, ó Acabamos de receber um chamado De que está tendo uma tentativa de roubo de veículo aqui próximo, galera, ó Vamos vir com cautela Se ligou e é nesse estacionamento aqui, ó Caraca, mano Será que eu vou conseguir passar aqui? Olha ali, galera, ó Olha ali, mano Nossa, ó O cara quebrou o vidro do carro, mano O cara quebrou o vidro do carro Meu parceiro, para que você quebrou esse vidro aí? Parou, 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 parou Deita no chão Para que você quebrou o vidro do carro dos outros? Vagabundo Nossa, mano Esse é um palhaço mesmo, né? Me dá meu cacetete, mano Me dá meu cacetete Levanta daí Toma, otário Caraca, galera Olha aqui, mano, ó O indivíduo chegou a quebrar o vidro do veículo, entendeu? Infelizmente, não chegamos a tempo para evitar isso aí Mas, é Conseguimos pegar o indivíduo aqui no ato, ó E acabamos de receber um chamado, mano De um roubo de veículo, galera Olha isso, mano Deixa eu só solicitar uma ambulância aqui, ó Para estar vindo socorrer esse indivíduo E solicitei também, galera Outra guarnição para estar vindo tomar conta aqui, né, mano E a gente vai lá auxiliar Em mais um QRU, galera Parece que tem policiais solicitando apoio, mano Em uma perseguição, velho Parece que um veículo foi roubado Desse daí eles não conseguiram evitar Entra aí, meu parceiro Oh, meu Deus do céu Olha a lerdeza desse cara Entra aí, mano Entra aí, entra aí Anda, mano Entra logo Ah, o suspeito escapou, galera Olha lá Culpa dessa anta aqui, ó Lerda pra caramba, velho Caraca, galera Bora aqui, mano, ó Bora aqui, ó Sai fora, maluco Vamos só sair aqui, entendeu? A ambulância que vai socorrer o cara Já chegou Olha aí o paramédico descendo ali, ó Já chegou, entendeu? Então a gente pode estar dando continuidade aqui ao nosso patrulhamento, mano Porque hoje Hoje o patrulhamento Eita, mano Olha que ambulância doida, velho Caraca Hoje o patrulhamento tá muito top Se ligou, galera? Galera Esse carro aqui tá com o alarme disparado, mano Deixa eu abordar esse veículo aqui Olha o alarme, galera Não sei se é dele, entendeu? Mas vamos abordar esse veículo aqui Vamos abordar esse veículo aqui, mano Atenção, Copom Na escuta Me passa informações aí, ó Do veículo Eu quero que você cheque a placa desse búfalo de cor preta, entendeu? A placa dele é 42AP Cadê, 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 galera? Esse, isso é um zero, né, galera? S024 Positivo, Copom? Me passa informações sobre esse veículo aí Vamos ver, galera, ó E parece que eu digitei a placa do veículo errado, mano O que que eu digitei errado aqui, ó 42AP Positivo S0 E o que mais? 24, mano É isso mesmo O que que tá de errado aqui? É, galera Parece que não tá dando, não, mano Parece que não tá dando a placa do veículo Vou digitar mais uma vez pra vocês verem, ó 42 Se ligou A Vou colocar até maiúsculo se for esse o problema AP S Isso não é um O, mano Isso é um zero, velho Na moral Isso é um zero 24 Positivo Ah, agora sim, galera, ó O veículo tá no nome de Brian Nixols Caraca, mano Olha o nome do maluco Brian Nixols Se ligou, galera E parece que Só não tem seguro Entendeu? Não, parece que tem seguro Tá tudo ok E aí, senhor Brian? Tudo tranquilo, meu parceiro? É, documento aí do veículo E carteira de habilitação Por gentileza Vamos checar aqui, galera, ó É ele mesmo, mano, ó Brian Nixols Caraca, mano Isso não vai ser difícil de escrever, hein, cara Nicosol Son Son Caraca, galera Eu errei feio o nome do cara, mano Ó, a licença dele é válida Não tem nenhum mandato de busca E apreensão registrado No nome do indivíduo, não Meu senhor O senhor poderia sair do veículo Por gentileza? Aí, galera Nossa, ele tá bêbado Ele está bêbado, galera Ele está bêbado, mano Meu senhor Eu vou ter que atuar o senhor, entendeu? Vou ter que atuar o senhor Em flagrante E o senhor está dirigindo bêbado Coloca as mãos pra trás aí Por gentileza Isso Coloca as mãos pra trás aí Entendeu? Me siga aqui, por favor, meu senhor Me siga aqui, ó Tivemos que prender o cara Entra aqui na viatura aqui, meu senhor Entra aqui na viatura aqui, ó Por gentileza Não tente nenhum tipo de resistência Aí, galera, ó O cara entrou aí, entendeu? Eita, velho O que foi isso aqui? O cara estava bêbado Se ligou? Vamos estar realizando Uma busca aqui no veículo dele Pra ver se a gente encontra Alguma coisa, galera Alguma garrafa Algo assim, mano Deixa eu olhar Ó, encontramos sim, galera Uma garrafa de álcool aberta Se ligou? É, mano Tá meio que lascado, né Meu parceirinho Tá meio que lascado Então, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou levar esse indivíduo Até a delegacia mais próxima E vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Deixa aquele like aí Pra tá fortalecendo, mano Compartilha esse vídeo com um amigo Que ajuda muito, beleza, galera? Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações, beleza? Então é isso aí, mano Ó, muito obrigado Por vir aqui até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! E aí